Galera, olha só o que esse inscrito comentou, ele falou que encontrou o Tolkien João aqui no jogo da Tolkienana, sério, eu não acredito, então no vídeo de hoje a gente vai tá procurando juntos, só que assim, esse vídeo aqui só vai dar certo se você deixar muito like aí no início do vídeo e você já comenta aí nos comentários, é, Tolkienana, gente, comenta Tolkienana aí nos comentários. Como vocês podem ver, eu já tô aqui no jogo, ela tá toda suja, gente, já vamos começar dando uma limpezinha nela aqui, né, gente, porque olha a situação que ela tá toda suja, toda bugada, deixa eu, deixa eu lavar ela aqui, pronto, gente, eu dei banho dela, tá limpinha, agora, o que que a gente tem que fazer, gente, colocar ela pra dormir, um pouquinho, só pra ela descansar, né, gente, olha só como que ela dorme, a gente sabe que ela dorme assim, toda bugada, gente, toda, toda, deixa que... Bom, aqui, ela tá bem, bem fininha, né, olha só o que que acontece se a gente vir aqui e comprar alguns lanches pra elas, vocês sabem, né, o que que acontece, mas, galera, o inscrito que comentou, ele falou que tava jogando esse primeiro jogo aqui, ó, Hill Climber, tá vendo, o primeiro do carrinho, e ele disse, galera, que encontrou o Tolkien João, a gente sabe que nesse jogo aqui, ó, o Tolkien João aparece, nesse daqui é normal, a gente já sabe, né, mas, gente, como será que aparece o Tolkien João no... Olha o tamanho que eu já fiquei, eu já fiquei gigantesco, como será que aparece o Tolkien João no outro jogo dela, gente, será que ele aparece todo bugado, ou será que ele aparece um monstro, sei lá, deixa eu ver que bugado, mas, ó, a Tolkien, gente, a gente sabe que ela é um pouquinho forte, ó, vixe, o que que é isso, vixe, pera aí, deixa eu pegar um pouco de vida, dá a vida aí, pronto, obrigado, preciso dar um jeito de ganhar deles, ok, vou só ganhar deles aqui, ó, mostrar pra eles que eu sou melhor aqui, ó, toma, toma, eu sei lutar melhor com você, ó, toma isso daqui, gente, a Tolkien, ela é boa, não tem como legal, é muito boa na luta aqui, ó, a vida dela, gente, tá acabando, ah, não tem como pegar aquela vida quando ela tá gigantesca, ah, eu achei que tinha, só tem como quando ela tá menor, ó, gente, quando ela tá gigante, não tem como pegar a vida, ai, não, 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 sai daqui, tá vindo uma tropa de Tolkien João atrás de mim e eu preciso pegar a vida, pronto, peguei, peguei, agora, toma, 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 deixa eu pegar aqui pra ficar gigantesco, pronto, agora, agora vocês vêm, então vem, então tenta, vem, toma, 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 ah, quanto a gente ganha deles gigantescos assim, gigantesco, ela ganha mais vida, gente, ó, vai subir na vida dela, caraca, tá, 55, eu não lembro qual que foi o recorde máximo meu aqui nesse joguinho, mas vamos ver, toma, sai daqui, é, perdi, vamos ver quanto que foi, o meu recorde máximo foi 71, não consegui bater o recorde, mas vamos lá, vamos começar entregando aqui essas pizzas pra ela, ó, a gente já viu uma diferença no rosto dela, a gente vê que ela fica muito maior, gente, é, no primeiro pedaço de pizza, agora, no segundo, quando a gente entrega, não acontece nada, ó, olha a cara dela, não aconteceu nada, mas no terceiro, olha só isso, gente, ela vai aumentando, e agora, a partir de qualquer momento, qualquer pedaço que eu entregar pra ela, ela vai ficando muito maior, gente, ó, vou entregar mais um, olha só isso, gente, ela vai ficando muito gigante, bom, vamos dar mais um banho nela, porque ela se suja muito rápido, isso a gente sabe, gente, eu não sei porquê, principalmente se a gente fazer isso daqui, ó, ó, se a gente fazer o bung dela, olha lá no coisa do banheirinho, tá vendo lá em cima, ó, tá descendo, como eu tava falando, gente, o chão, ele é bem sujinho, ela é toda bugadinha, mas vamos lá, então, gente, é, vamos aqui limpar ela, então, deixar, ah, quando ela tá deitada, não dá certo, gente, então, só funciona quando ela tá assim, ó, ok, tô limpando ela bem limpinha, ok, pronto, agora, gente, o que que a gente vai fazer? Vamos, vamos deixar ela dormir mais um pouquinho, só pra ela ficar um pouquinho mais, mais, mais bravia, né, a gente conhece ela, a gente sabe que ela é toda bugadinha, eu tô mega ansioso, gente, pra ver se é verdade mesmo que a gente vai conseguir encontrar o Tolkien João escondido naquele joguinho lá, eu confesso que eu fiquei um pouco, um pouco duvidando, tipo, será que é verdade? Gente, se o inscrito falou, então vamos ver, comentem o que que vocês acham, bom, mas vamos lá, então vamos jogar um pouquinho desse joguinho aqui, antes da gente jogar o joguinho, pra gente descobrir se é verdade que, é, o Tolkien João tá escondido, ó, 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 gente, essas burlas aqui, gente, é incrível, olha só isso, eu já aprendi a fazer burla, ó, 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 gente, fala sério, ó, 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 no mais difícil, nossa, eu tô falando, gente, eu tô falando que eu tô ficando muito bom nesse joguinho, ó, 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 tô fazendo burla, gente, nada me segura aqui, tô conseguindo fazer as burlas certinha, ó, 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 facinho, gente, facinho, facinho, comenta aí nos comentários qual que é o tanto de burlas que você consegue fazer aqui no joguinho da Tolkien, né, gente, mas, ó, tô conseguindo fazer bastante já, já tô ficando bom, nossa, eu achei que eu ia conseguir cair, gente, vamos tentar bater o recorde, vamos tentar bater o recorde, ó, já tô nos 60, aumenta, nossa, gente, a velocidade aumenta, como assim, como assim, gente, eu não sabia disso não, gente, eu não sabia que a velocidade aumentava não, olha isso, olha isso, caraca, tá ficando muito rápido, é, eu caí no 100, nossa, eu caí no 108 e o recorde máximo que eu já consegui aqui foi 59, gente, então, ou seja, eu consegui muito e aumentou bastante a velocidade, lembrando que se você viu qualquer coisa estranha ou ver qualquer coisa estranha no mapa, comentem nos comentários, gente, enquanto isso vamos jogar, toma, será que ela virou mortal? Deixa eu ver, ó, que que é isso? Ficou toda bugada, gente, ó, vixá, foi deitar, ó, ela deitou lá na cama, gente, ela já ficou toda suja e olha que a gente não fez nada e ela ficou toda suja, toda bugada, gente, tá de brincadeira, hein? Bom, agora o que que a gente pode fazer? A gente pode conversar um pouco com ela pra ver o que que ela tem pra falar, vamos ver, Oi, Talquiana, você consegue me escutar? Oi, Talquiana, você consegue me escutar? Gente, olha como que ficou a voz dela, você escutou com a voz bem mais grossa, uma voz bem mais funda, como se tivesse em câmera lenta, ó, ela vai falar de novo, ó, só que fica um pouco baixo a voz, bom, pra gente conseguir escutar, a gente tem que erguer bastante volume, mas ela fala com uma voz bem grossa e distante, como se ela estivesse falando dentro de algum lugar, sei lá, ó, vou jogá-la lá dentro, Toma! Que isso? Ela tinha bugado na parede, caraca, gente, ó, calada, deixa... Peraí, deixa eu tentar de novo, ó, entrei, isso, pronto, vou tomar um banhozinho, gente, que ela tava precisando, né, ó, a situação que ela tava toda suja de novo, bom, vamos então aqui jogar um pouquinho esse joguinho aqui na esperança da gente conseguir encontrar aí esse Tolkien, João, provavelmente ele vai estar escondido atrás de alguma dessas rochas aqui, ó, então eu preciso, galera, que vocês me falem se vocês verem ele escondido em algum lugar, tá? Então se vocês verem ele escondido em algum lugar, já comentem nos comentários, que eu acredito que ele vai estar provavelmente escondido atrás de alguma dessas pedras aqui, Então, vamos lá, vamos acelerar esse carrinho aqui, gente, vamos acelerar muito Tá, consegui, é, eu aprendi como se faz pra... Como eu tava falando, gente, eu tô aprendendo a como se faz pra não perder aqui, é um pouco difícil porque é um pouco confuso os comandos desse jogo, porque assim, ó, geralmente no jogo normal, como que é? A gente só aperta pro lado e ele volta, né, esse daqui é um pouco bugado, ó, e a gente ganha dois pontos porque a gente fez um flip, ó, ó, quando a gente faz flips daquele jeito, a gente ganha pontinhos, que é um bom sinal, ó, ok, ok, calma, calma, carrinho, gente, só que esse carrinho aqui, ele é um pouquinho difícil de controlar, vamos lá, eu vou acelerar, vamos lá, eu vou acelerar, lembrando que nesse vídeo a gente tá procurando pelo, pelo tal que o João é bugado, que é pra aparecer aqui, ó, até agora deu sinal, o inscrito comentou o que achou, então eu tô aqui testando, lembrando, já comenta também nos comentários o que que vocês querem que eu teste aqui no jogo da Talquiana, gente, já comenta aí bastante o que que vocês querem que eu teste, porque agora eu quero fazer vídeo testando coisas que os inscritos comentam, gente, mas peraí, não tá dando certo, calma aí, não deu certo, acelera, vai, ó, tô acelerando no máximo, gente, ok, ó, acelerei o máximo possível, de novo, ok, acelerei, pronto, veio pra cá, calma aí, calma aí, gente, ó, tô conseguindo, tô conseguindo, acelera de novo, nossa, caraca, gente, ela é muito rápida, não, mas não era pra mim ter perdido, calma, gente, eu acho que é porque a gente não deixou ela brava o suficiente, a gente precisa deixá-la um pouco mais brava pra ela conseguir passar isso aqui com tranquilidade, ou é porque é difícil mesmo, ou é porque o jogo é muito difícil de conseguir passar justamente pra gente não conseguir encontrar o Tolkien João escondido aqui, como será que deve ser o final desse mapa, gente, você já parou pra pensar, tipo, se a gente for até o final, será que a gente vai encontrar alguma coisa, gente, vamos lá, ó, tô conseguindo, tô conseguindo, é porque ele rampa muito, muito, consegui fazer um Black Flip, Black Flip, já até esqueci o nome do negócio, caraca, gente, caraca, eu jurei que eu ia perder e acabou a gasolina, acabou a gasolina do carro, a gente tá desobrigada, tá, acabou a gasolina, o que a gente pode fazer agora? Já que a nossa gasolina acabou, a gente pode fazer alguma coisinha aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, calma, deixa eu ver, a gente pode deixar ela muito brava, ficar brincando com ela, ó, tem um piano ali, mas ela já falou no outro vídeo que esse piano ela não usa pra nada, só de enfeite, porque ela sabe tocar piano, então, ai, tem uma lousa ali, será que se a gente pegar ela e jogar lá na lousa, nossa, ela caiu lá no computador, calma, vou tentar jogar lá na lousa, ó, gente, ah lá, foi, ela encostou na lousa, de novo, consegui, tá, vamos ver se a gente consegue jogar na pia, calma aí, é, é um pouquinho difícil, gente, não é fácil não, bom, gente, vamos tentar colocar agora ela sentada no vazio ali, cadê, é um pouquinho difícil, eu não vou negar, gente, porque ela fica indo pra lá e pra cá, tá, então vamos dar mais um banho nela, porque ela já tá toda suja de novo, a gente sabe que se sujar é uma coisa, é uma palavra muito, é uma palavra, não é uma coisa que a Talkeana gosta de fazer, gente, se sujar bastante, bom, vamos jogar mais um pouquinho desse jogo aqui, porque eu tô inspirado, gente, eu senti que hoje eu vou conseguir chegar no meu recorde máximo, no caso a gente já conseguiu chegar a 108, se eu não me engano aqui, então vamos tentar bater esse recorde, vamos lá, ele vai ficando um pouco mais rápido conforme a gente vai andando, vocês perceberam, ó, eu vou passar aqui no meio, consegui, aí vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, aqui, ok, gente, fala sério, eu tô muito bom nesse dia aqui, caraca, pronto, tá, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, tá, ok, aqui foi um pouquinho difícil, ali não teria como mesmo, gente, então vamos voltar aqui pro Hill Climber, que é esse joguinho aqui, e vamos aqui procurar pelo Talkein João, eu confesso, eu tô começando a achar que eu não sei não, e acho que o inscrito não deve ter conseguido encontrar o Talkein João aqui, não, porque eu tô aqui das horas tentando procurar com vocês, e até agora a gente não conseguiu encontrar, então comentem nos comentários o que que vocês acham, se a gente vai conseguir encontrar mesmo ele aqui, se a gente continuar indo até o final, mas o que eu queria ver também galera, é o que que tem no final desse mapa, será que tem alguma coisa, mas do jeito que eu tô indo aqui com a Talkein, não vai ter como não, porque ela tá caindo toda hora, só é um pouquinho difícil, por conta disso, caraca, eu fiz dois Black Flip, Black, é Back Flip, eu não sei falar, Back Flip, acabou o gás, a gasolina no caso, então eu tenho que acelerar muito rápido, vai se não vai acabar o gás, vai se não vai acabar o gás, ok, tá, pegar essas moedinhas, pegar aquelas outras ali da frente, e já vou pegar aqui a gasolina também, né gente, porque a gente não pode, a gente não pode fazer, ok, não, nossa, eu simplesmente voei pela gasolina, a outra tá lá na frente, será que a nossa gasolina vai aguentar chegar lá, gente, será que a nossa gasolina vai aguentar chegar lá, é, o problema acho que não vai ser a gasolina não, bom galera, como vocês viram, a gente procurou aqui pelo Talkein Joana, é muito difícil a gente passar por aquela fase lá, então eu acredito que não, o Talkein Joana não deve estar escondido lá, por quê? porque a gente já tem um jogo lá, que a gente tem que ganhar do Talkein Joana, deixa eu só mostrar pra vocês aqui qual que é, tô falando desse joguinho aqui ó, esse do meio, é isso daí, então como a gente já tem esse jogo, então eu acredito que não deva ter, nesse outro joguinho Hill Climber, então, a não ser que vocês conseguem encontrar esses, comentem aqui nos comentários gente, mas eu procurei, joguei bastante, não achei, então assim gente, esse daqui foi o vídeo, se vocês querem assistir mais vídeos aqui do canal, corre pra lá assistir esse vídeo aqui ó, vejo vocês no próximo vídeo, foi.